Música Que tal acessar agora mesmo o site do Portal Educação e conhecer um pouco mais sobre enfermagem obstétrica? Este curso proporcionará conhecimento sobre enfermagem obstétrica como uma das prioritárias dos programas de saúde voltada à assistência da mulher no seu ciclo ginecológico. Aproveite para aprofundar os seus conhecimentos e confira a nossa página virtual, portaleducação.com.br Conhecimento para mudar sua vida. Música